Música Os impactos causados à população pelas dezenas de navios abandonados e fundeados na Baía de Guanabara foi tema de discussão da Comissão de Saneamento Ambiental. A audiência pública contou com a presença de representantes do INEA, Ministério Público, Companhia de Docas do Rio, Colônia de Pescadores e da Companhia Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar. Um levantamento feito pela Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica da UF apontou que mais de 50 embarcações estão abandonadas na região da Baía de Guanabara e o uso desse espaço como um cemitério de embarcações é inadequado e perigoso, podendo ocasionar acidentes como o que aconteceu com a Ponte Riniterói e também por conta de um risco ambiental grave. Pescadores da Baía de Guanabara são diretamente prejudicados com o abandono dessas embarcações e, de acordo com o presidente da Colônia de Pescadores da região, contam com o auxílio da iniciativa privada para obter trabalho e renda. Cada navio desse parado dentro da Baía de Guanabara já é um prejuízo para os pescadores e para a fauna aquática. O trabalho que vem sendo efetuado lá na Colônia é desde 2019, que eu comecei junto com a minha equipe em 2015, limpando a Baía de Guanabara e chamei a atenção de autoridades, mas só as ONGs, a OEO, uma ONG alemã, deu ênfase a esse apelo de limpeza. Em 2019, em dezembro de 2019, nós recolhemos num mutirão feito dentro da Baía de Guanabara mais de 18 mil toneladas de lixo, que é segregado, reciclado e o que não presta com o seu destino correto. Quando foi agora, o ano passado, em 2021, veio a ONG Ogire, o Jair, fazendo esse trabalho também, dando oportunidade a 23 pescadores de engrossar o seu orçamento familiar. Diretor de pós-licença do INEA, Sérgio Mantovani explicou o trabalho realizado pelo Instituto no acompanhamento de possíveis impactos provocados pelo acidente do navio, que se chocou com a ponte Rio-Niterói. O INEA, no âmbito da fiscalização do pós-licença, ele trabalha com um programa chamado de Olho no Mar. O programa de Olho no Mar, na verdade, ele tem uma competência de monitoramento de aspectos ambientais. Então, em vias de regra, a competência do INEA é avaliar possíveis e eminentes danos ambientais. Membro efetivo da comissão, o deputado Valdeque Carneiro, falou sobre os riscos do uso indevido e perigoso da região da Baía de Guanabara e os prejuízos causados para a população. Crônica de um problema anunciado, porque há muitos anos, há vários anos, que esse problema vem sendo discutido, vem sendo denunciado, seja por especialistas, inclusive um da minha própria Universidade, da UF, como também para o especialista da sociedade civil, como o Movimento Bahia Vive, há muito tempo vem denunciando os riscos inerentes a essa transformação da Baía de Guanabara, como você disse, no cemitério de embarcações abandonadas. Riscos para a navegação, riscos para a economia do Estado, sobretudo para a economia do setor pesqueiro, mas não só. Riscos ambientais gravíssimos, óleos que são largados por essas embarcações, material físico que vão se decompondo, se deteriorando, vão ficando na Baía de Guanabara, além de questões ainda pouco estudadas, pouco investigadas, mas sobre atividades ilícitas ali cometidas, trabalhos análogos ao trabalho de escravo, depósitos de material, enfim, produtos oriundos de atividades delituosas, enfim, isso merece ainda muita investigação. Aliás, naquela área ali, é uma área em que ninguém, não é nem pisa, porque ninguém navega, porque é uma área de muita insegurança, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha, demonstrou satisfação com o que foi debatido na audiência, cobrou resposta dos órgãos fiscalizadores e ressaltou como o Parlamento vai trabalhar a respeito do tema. E que eu posso dizer o seguinte, é um jogo de empurra muito grande, e que hoje, através dessa audiência, ficou mais claro ainda, né? Cada um joga de acordo com os seus interesses e é a população que está pagando o pato, na verdade, porque o que aconteceu com esse navio São Luís, pode acontecer a qualquer momento com outro navio, né? Porque não vai dizer que é só o navio São Luís que está na Baía de Guanabara, né? A margem de quatro, cinco anos e é abandonado, não tem tribulação, não tem nada. Hoje, o entendimento nosso é que nós não podemos deixar isso acontecer. Então, chamamos a responsabilidade por parlamento que nós vamos cobrar. E vai ser através das audiências públicas, vai ser através de dois projetos de lei que nós vamos apresentar aqui na casa, fruto da discussão de hoje, para tentar fechar essas lacunas. Que não vai dizer que é a responsabilidade do INEA, que o governador fez um decreto. O decreto não é lei. Tem que ser através de uma lei estadual que a gente possa exercer o papel de fiscalizador da lei.